Fala galerinha, como todo mundo já sabe, a versão 1.21 chegou para acabar com a sequência de atualizações decepcionantes do Minecraft. Parece que os funcionários da Mojang resolveram trabalhar depois do expediente. Mas a grande questão é, será que as próximas atualizações vão seguir o mesmo nível? Expansão da dimensão do fim. O fim é um dos locais que, teoricamente, deveria ser vazia e isolada. Mas mesmo assim, não faz mal expandir a criatividade por lá. Imagine novas estruturas, que poderiam oferecer desafios adicionais e recompensas intrigantes. Além disso, novos movies poderiam fazer uma grande diferença. Tipo um Enderman que se teletransporta mais rapidamente ou um Enderman bebês, que seria um saco, mas seria dinâmico de enfrentar. Daria mais uma complexidade para a dimensão, desviando o foco de só matar o Ender Dragon é pegar a Ela Itra. Efeitos visuais e ambientais. Os efeitos visuais têm o poder de transformar a experiência de jogo de maneira significativa. Galhos que, por mais que sejam simples, os Mega Builders com certeza iriam achar boas maneiras de utilizar folhas caindo das árvores. Isso daria um toque de realismo e vivacidade aos ambientes. Outro efeito interessante seria a integração do Splash na água, similar ao que vemos na textura Exaction Stuff. Adicionar sons ambientais poderia tornar o Minecraft muito mais dinâmico e envolvente. Atualização dos Biomas A atualização dos biomas é uma ideia que nunca sairá de moda e há muito espaço para melhorias. Vamos pegar o bioma do deserto como exemplo. Atualmente, ele é uma bosta, com pouca variedade além das pirâmides. Adicionar novos mobs, como caranguejos ou até mesmo serpentes, sei lá o nome disso, poderia diversificar o bioma. Imagine também um zumbi do deserto que não morra com a luz do sol. Mas para isso o deserto precisaria ter a temperatura do sol. Irmão, nos estamos falando de Minecraft. O bioma da mesa ou falta um caixão para ele sair do jogo? Ele precisa de novas estruturas e mobs. Introduzir novas construções ou elementos interativos poderia tornar a exploração desse bioma muito mais interessante e recompensadora. Assim, ele deixaria de ser apenas um lugar sem graça e se tornaria um local digno de exploração. Melhoria na inteligência dos NPCs Os NPCs como aldeões, são uma parte fundamental do Minecraft, mas poderiam ser muito mais dinâmicos e interessantes. Melhorar a inteligência dos NPCs permitiria interações mais realistas com o jogador e o ambiente. Imagine um aldeão vagabundo entrando na sua casa e rouba os seus itens. Isso tornaria o mundo de Minecraft muito mais imersivo e cheio de surpresas. Novas mecânicas de agricultura A agricultura em Minecraft é uma parte essencial, mas há espaço para inovação. Introduzir novas variedades de plantas e técnicas agrícolas permitiria uma abordagem mais complexa e diversificada para o cultivo. Mesmo com plantas já existentes, um sistema agrícola mais detalhado poderia enriquecer a experiência de plantio e colheita, oferecendo novas possibilidades e desafios para os jogadores. Novos biomas e estruturas Adicionar biomas inéditos e estruturas únicas para explorar seria uma forma excelente de enriquecer o mundo do jogo. Imagina um bioma de floresta desmatada, cheio de novos desafios e recompensas. Cada novo bioma poderia oferecer um ambiente distinto e novas mecânicas de jogo, tornando a exploração mais gratificante e envolvente. Sistema de clima e estações Finalmente, a implementação de um sistema de clima e estações poderia transformar a jogabilidade de maneira significativa. Diferentes estações do ano e condições climáticas poderiam influenciar a flora, a fauna e as atividades do jogador. A adição de condições climáticas, variadas e estações do ano traria um novo nível de realismo e desafio ao jogo, obrigando os jogadores a se adaptarem às mudanças no ambiente. Se pararmos para pensar, todos os mobs descartados do Mobvot poderiam ser bem legais no jogo, mesmo com as suas inutilidades. Na Mobvot 2020, a escolha final foi o Glovesquid, a Lola Brilhante, a maior decepção da história do Minecraft. Alguns dos mobs descartados incluíram o Sologger, um mob que lançava projéteis de gelo, e a Vaca Amarela, um super útil para o bioma de neve, e outro para ambientar os biomas florados. Na Mobvot 2021, o Glary, um mob das cavernas que te ajudava no escuro, foi derrotado por Alaw, um mob que todos pensavam que seria um mob super daora, na minha opinião, foi uma bosta. Tava óbvio desde da sua anunciação, o Copper Golem também foi vítima do roubo, ele iria ser super útil em farms, podendo apertar botões e placas de pressão. Mobvot 2022, Sniffer venceu a votação, mas outros concorrentes incluíam o Rascal, um mob que ajudava a encontrar minas, e o Tuff Golem, um mob decorativo. Mobvot 2023, o Tatu venceu a de 2023, contra os concorrentes Caranguejo é um pinguim, eu estava torcendo muito pro pinguim, queria tanto ele. Bem, não podemos negar que a mojanda com a faca é o queijo na mão, essa atualização da 1.21 veio pra mostrar que os caras tão no controle, agora é só esperar pro próximo update, não vim uma lula que brilha 2.0. Tchau! Tchau!